E aí, pai, viu o vídeo lá? Pô, ficou da hora o vídeo aí, mano. Algum familiar seu viu o vídeo? Viu, minha mãe veio, todos os vídeos que a rapaziada solta aí, minha mãe olha, meu pai também tava olhando lá o vídeo. E aí, tá curtindo, pai? Pô, muito louco a mansão aí, da hora, mano. Treinou hoje? Treinei, pô, treinei peito, bícheops e fiz um treino de perna com pantera também. Pantera tá metendo marcha. Pô, meteu marcha, mano. A gente fez um vídeo lá no Meca, lá, mano. A galera curtiu? Ô, ficou da hora. Eu achei muito louco o vídeo, mano. E o shape? Deixa eu ver como é que tá aí, pai. Vai sacar o shape? Sacar o shape, pai. Poxa, crema. Pode crer, mano. Tá dando uma melhoradinha. Você tem quantos anos? 25. Nunca tomou vó, mano? Não, nunca tomei nada, nem suplemento eu tomo. É natural, mano, pai. Só treinando mais em casa. Eu comecei treinando em casa e depois fui pra academia. Quanto tempo você treinou em casa? Em casa? Desde pequenininho. Eu treinava Muay Thai, boxe. Treinava, fazia umas musculação também. Puxava uns ferrinhos que eu improvisava lá, sabe? E o que você tá usando de suplemento? Nada, pai. Por quê? Não tem grana pra comprar, não. Caraca, velho. Sem grana, pai. Fala pra tu, pai. A partir de hoje você não vai mais comprar suplemento, pai. É o kitzão que eu separei pra tu aqui. Pô, mentira, pai. Sério mesmo, mano? É, mano. Você é louco, pai. Separei uns whey, umas pasta de amidoinha. Eu vi você separando aí. Eu achei que era pra fazer algum take, pai. Caraca, mano. Tem as tapioca pra tu também comer lá. Pô, mentira, mano. Caraca, velho. Vaso dilatador você já usou algum? Não, nunca. Pela bosta, já tem uma zeia. Acho que vai potencializar isso aí. Pré-treino também. Nunca treinou com pré-treino? Não, não. Nunca usou um whey, um whey? Oi, assim, eu já usei, mas faz muito tempo já, sabe? Mas eu não... Uma glutamina, um BCA, uma alanina, uma vitamina C. As únicas paradas aí que eu já tomei assim foi o whey, o BCA eu já tomei, mas faz bastante tempo. Caraca, mano. Isso aí tudo é seu, pai. E quando acabar, você me dá um toque e eu mando mais, pai. Pô, brigadão de verdade, pai. Você é louco. E você tem uma missão, pai? Motivar. Deixa eu ver se o Beto tá ali, mano. Ô, Beto! Chega aí. Oi? Chega aí. Olha, o Beto, mano. Tem tudo e não faz o trampo, ligado. Por que você não mete shape igual dele, pai? Ah, mano. Caralho. E aí, pai? Não dá não, ligado. Por quê? É muito seco, ligado. Bora botar uma shape, mano. Que irada, pô. Ó, nunca é tarde pra começar, mano. Sim, pô. Tô ligado. Você tá novão ainda, dá pra treinar, pô. Nunca tomou bomba, nunca tomou suplemento? Natural. Natural. Quantos anos teve? Ah, né, assim, eu falei pro teu guru lá, treina em casa. Treinava em casa. Caralho. Calisteria. É, calisteria, fazia boxe também, mas tudo em casa, pelo YouTube, tá ligado? Mostra o tríceps aí, pai, dá pra galera lá. Porra. A divisão do tríceps, ó, os cortes aqui, pô. Vira, mostra as costas. Faz o duplo bíceps aí. Assim? É. E aí, Beto? Teve? E aí, pra caralho. Natural assim. Você tem a prazer? Fazer dieta? Não, sem dieta. Ah, porra. Só comendo que dá mesmo, pai. Tem que seguir lá, né, mano? Isso. E aí, Ana, vai meter um shape também? Olha, não, vou pôr um shape. Ele tá ferido já, tu viu? Não. Tem que colocar Tarzan, viado, Tarzan. Eu pensei em ir a mitel do Chaves, mano. A galera que comentou lá, falou a mesma coisa. Tarzan? É, Tarzan. Tarzan shapeado. Tem uns caras que falam que eu pareço com um mago de anime também, o Baki. Puto, é verdade. Caraca, o Baki tá shapeado, calma. Calma. Mas você é no bom, né, mano? O Tokita também. Ele é no bom, né, Tokita. 25. 25. Você que quantos anos? 20. Tá abrindo já também. Ih, pai, tu só trabalhou com o Rian, ó. Tô trampando com o Rian, ainda num show lá agora, de fantasia de tubarão. Dormiu o dia inteiro hoje, Toguro. Por quê? Cansado? Rapaz, três dias, o cara faz 12 shows. Mas uma coisa aí é o que eu sempre vejo o Toguro falando na mansão lá, negócio de trabalho, pá, os caras trabalham pra caralho. E o que o Toguro fala é verdade, mano. Negócio de levar acesso, essas paradas, é... É o dia inteiro, mano. Quando, tipo, hoje não tem show e já fui gravar clipe e tudo trampo, mano. Igual o Toguro fala, os caras trampam pra caralho, cara. Eu vejo lá direto, pô. E o Toguro trampo pra caralho também, né, mano? Vou pra... Vou pra, galera, vou ter evento hoje. Hoje? Hoje não, terça-feira. Manhã. Manhã. TEL Suplementos, vou deixar o endereço aí certinho que eu não vi. E pode guardar, pá, esse kitzão é seu aí. Pô, mano, tô só de... Agora eu sei, não é vacinado, hein? Eu vou pedir pro Pantera me dar uma dica aí de como que ele vai tomar... Relaxa, é isso, mano. Mas é o básico, pá, não tem muito segredo, não. Passa de minduim, gordura boa, aumentar a testosterona natural, multivitamínico, ajuda, maca peruana, ômega 3, vitamina C, Faltou a glutamina, pá, deixa eu ver se eu tenho a glutamina pra toa, né? Galera, tô indo nesse exato momento pra Vitória. Tem um evento em Ares, na TEL Suplementos. Vou deixar aqui, você que é de 6 horas da tarde, hoje eu tenho um evento. Mano, pega a visão como a base é forte, Félix. Eu sou... Eu acho que eu não vou falar que eu sou o único influenciador que... Mano, olha isso aqui, isso aqui são pra vocês, Félix. Aqui tem mais de mil reais. Em brindes. Que eu dou pra galera, olha isso aqui, mano. Feito de moeda antiga. Um cordãozinho, mano. Surreal. Deixa eu ver se eu tenho aqui, mano. Eu uso a parada, mano. É uma joia que eu uso, ó. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Isso aqui nunca perde a cor, Félix. E mano, eu gasto quase o valor que eu ganho no evento em brindes pra galera da fila, mano. Pega a visão. Então você que é de... Olha isso aqui, mano. Tá levando 750 desse, 750 desse. Adesivo eu não sei quantos. E eu levo pra galera, mano. Então eu tô indo pra Linhares agora. Vitória. Espírito Santo. Vou quebrar tudo. Manhã. Quinta-feira. Quarta-feira. Eu tenho uma festa do Bio Araújo. Né? E ele me chamou e já aproveitei e fiz uma venda aí na loja, né? Pedi pro representante aí da região fazer uma venda e deu certo. Então essa viagem aí tá sendo patrocinada pela FTW, né? E a gente vai fazer um evento hoje, 6 horas da noite. Você que tá junto, Fideliza. Você que tá acompanhando a gente, mano. Fechamos com a tapioca hoje. Pega a visão, mano. Vai ser feito da mansão Maromba também. Mano, muito foda isso aqui, velho. Vamos rodar o Brasil. Nos mercados com mansão Maromba, mano. Ó, já tem mansão Maromba Power One também. Fora nossos produtos aí, né? Nosso pré-treino. Pré-treino mais vendido do Brasil aí, ó. De água verde. E tamo aí trabalhando, mano. Quatro horas da manhã. Metendo marcha. Já já tô indo pro aeroporto. Você que tá junto aí, Fideliza no like. Você que tá junto, Fideliza no comentário. Pra mim, Fideliza no like. E aí, tá vendo. E aí, tá vendo. E aí, tá vendo.